Vamos ver aqui o que é que o Wesley Ndenanagrinas e o Fábio Perim tem a falar sobre os jovens. Os jovens são burros! Vocês não citaram o efeito das redes sociais na sociedade, tá ligado? Pra mim, é porque também é, né? É que é recente também. Eu tô enfiado nessa porra, né? É, é verdade, tem isso. E porra, é... Eu, sem, tirando do meu cu aqui, não tem dado, não tem nada disso. Mas porra, eu sinto que tem ali uns efeitos ali de merda nas pessoas. Quando usado de um jeito merda, né? É, tem um cara que é um neurocientista francês, o Michael Desmourguet, que ele escreveu um livro a... Como é que é o nome? É, não sei o que de idiotas. Ah, a Fábrica de Cretinos Digitais, uma coisa assim. Que ele debate isso. Sabe uma coisa curiosa? A gente tinha um efeito no século XX chamado Efeito Fulim. Que no século XX, de geração em geração, as gerações iam ficando mais inteligentes. Só que me parece que no século XXI teve um... Teve um... Alguma coisa aconteceu que parou. Será que foi as redes sociais? Pô, como que as redes sociais estão atuando hoje e tal? Porque assim, é novo, né, cara? Talvez quando a população que iniciou com o Facebook e o Instagram, e principalmente que pegou o aplicativo já em ampla escala... No caso dele é o Orkut. É, né? Eu comecei no Orkut. Eles mandaram pra mim um convite do Orkut. É, mas tipo, pensa assim... Eu comecei no Orkut também. Talvez quando... Como idade, eu dormo de meia. Eu tenho 28. Ah, tu não viu o Orkut. Não, claro que eu tinha o Orkut. É, o Wesley tem mais ou menos minha idade, né? É, mas tu era moleque. Não podia ter, não era pra ter. Era o Orkut. O Orkut é 18 mais, pô. Deu mole aí. É verdade. Tá se explorando, né? Pior que eu tive. Talvez quando a gente tiver essa geração atual, com 40 anos, 30 anos, a gente consiga tentar ver o que seria acontecer. E se eu raspar meu cabelo, que nem o do Wesley? Alguma coisa, né? Acredito que vai ser a mesma coisa. O cabelo tá gigantesco. Um número específico. Eu tô com a tinta aqui pra pintar ele de roxo. Enfim, minha mente funciona assim. De pessoas mais vulneráveis e sem nenhum tipo de auxílio dos pais e tal, controle de uma certa forma disso, pode ser que gere um problema. De recurso, né? De recurso compensatório. Isso. Às vezes a pessoa faz esporte, foda-se o Instagram, tá ligado? Entra ali de vez em quando, mas o rolê é ganhar o campeonatinho da escola, é ir melhor no jogo. Então ela tem outras paradas que reforçam o comportamento dela. Mas esse Michael Desmourguet, nesse livro, ele aponta alguns dados mostrando que essa geração atual é a primeira até então com índices de inteligência, como por exemplo o QI, menor que a anterior. O que eu falei no começo, né? O efeito Flynn previa que cada geração que vem, vem com QI maior. E com um teste de inteligência chamado Índices de Matriz de Raven. Claro que inteligência não é só QI. Inteligência é bastante coisa. E aí, pelo que eles estão falando, algo aconteceu. Que essa geração não está mais com o QI subindo. Talvez tenha sido as redes sociais, talvez tenha sido outra coisa. Mas lembrou um relato de uma professora, que ela dá uma disciplina na minha faculdade. Inclusive eu vou dar uma parte dessa disciplina no mestrado. Porque eu tenho que dar aula no mestrado, no estágio da docência. Enfim, e aí essa professora comentou algo como Meu Deus, mano, os meninos estão meio atuleimados. Antes eles conseguiam prestar atenção e entender mais ou menos bem. Agora eles não conseguem. É mais ou menos isso que eles estão falando, né? Até então estava sempre assim, ó. Agora foi a primeira que caiu. Mas aí eu vou... Pau no seu cu, geração Z. Eu vou fazer uma consideração interessante nisso. Porque eu sou avaliador cognitivo, eu trabalho... O Fabio Perinho, ele trabalha com avaliação psicológica. Com avaliação neuropsicológica, né? Então tem uma coisa que é interessante. A primeira coisa é que a gente avalia a inteligência a partir de uma série de... Na consciência. Que porra de consciência. Você tem que falar isso. Isso aí, cara. A galera não vai entender o que aconteceu. Depois eu não vou contar essa história. Não, não conta a história. Mas pelo menos fala o que... Que a história não é legal contar. Não conta a história ainda. Não vou contar a história, não. Acho que pode pegar mal. Mano, que porra de consciência. Eu tô tomando um cu. Porra de consciência, velho. Os caras lá no Sem Groselha botaram o mente no bagulho. Fábio, eu não vou usar essa camiseta aqui. Mente é um termo mó ruim. A minha mente, tá ligado? Eu falo, porra, esse termo... Mas desculpa, eu te atrapalhei, cara. Mete os dedos da consciência e rasga até a orelha. Certo. Então, eu ia te falar porque... O que que acontece? A gente avalia inteligência a partir de testes que são feitos com várias tarefas, tarefas cognitivas que enfatizam determinadas habilidades cognitivas. Atenção, memória, visopraxia, visoconstrução. Tem um vídeo que eu reajo ao Fábio Perinho. Eu vou deixar aí. Ele falando, né? Que a mente é um efeito meio... A mente é uma parada meio... Meme, né? Ele não fala com essas palavras, mas... Vale a pena ver esse... Vale a pena ver esse react. E eu vou deixar aqui na... Eu vou deixar aqui no... Aqui, ó. Esse react é legal. Que é só o Perinho. Esse é o Delano Garry. Velocidade de Processamento de Informação. A gente avalia isso a partir de um procedimento matemático, estatístico, que a gente chama de análise fatorial. Isso daqui que ele tá falando é uma área da psicologia. Me comenta aí, gente, se vocês gostam desses meus comentários, complementando. Eu acho isso que são interessantes. Eu vejo todos os meus vídeos. Quando eu posto. Eu não vejo na velocidade normal, porque eu já gravei e tal. Mas essa área é a psicometria. Inclusive, eu tive uma disciplina no mestrado, que foi psicometria. No mestrado eu tive quatro disciplinas. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Se você achar interessante, também comenta aí. Múltiplas correlações no qual você tira um fator que é representativo do desempenho do indivíduo em todos aqueles testes. Pô, aqui o Igor não entendeu nada, né? Certo. O Igor 3K. Tá. E você compara isso na população como toda. A média da população e os desvios padrões que tem, né? Então, você vai ter pessoas que vão desempenhar muito bem e tem pessoas que vão desempenhar muito mal. Então, é sempre muito relativo. O que que acontece? A gente tem um efeito flim. Ó, falei, caralho! O seguinte. Quando você vai fazendo essas médias, quando você vai atualizando esses dados na população, pegando a amostra da população, o que a gente notou é que as gerações vinham sempre melhorando seus scores nesses testes. Nos testes de inteligência, no caso. Certo. Mas aí tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, muito do nosso processo educacional também leva em conta isso. E, de certa forma, ajuda a desenvolver essas habilidades. Então, a gente... É doido pensar isso, né? Porque o que Isaac Newton levou a vida toda pra formular, a gente vê aqui no ensino médio. Na ação anterior... Doideira isso, né? Talvez não tinham tanto acesso e tanto recurso. Então, elas acabavam, obviamente... O que esses caras trazem de neurociência e o que eu trago de psicologia, as gerações passadas tiveram que formular. Olha que doideira, né? E aqui a gente tá trazendo de maneira resumida pra vocês. Desempenhando melhor isso, né? A gente começou a ter mais acesso a pedagogas, mais acesso a psicólogos, que foram criando rotinas, estratégias pra tentar desenvolver essas habilidades não tão bem desenvolvidas. Brinquedos, aplicativos, enfim, certo? Essas habilidades, elas são verbais e não verbais. Então, tem habilidades que são verbais e outras que não são verbais. E o que eu observo na minha clínica aí, nos últimos anos, é que aconteceu uma coisa engraçada, assim, nas avaliações. A gente usa muito uma ferramenta que se chama VISC, as escalas Vexler, que é uma ferramenta de avaliação. Muito famosa. De inteligência. Pra fazer essas avaliações, tem uma faixa etária específica? É, pra cada faixa etária, você tem um conjunto de ferramentas que tá balizado pra aquela faixa etária, nível educacional. É muito usado pra TDAH, ou algum juiz pede alguma coisa pra ver a atenção de alguém. Foi o meu zap, tá? Esqueci de desligar. Não pro neuropsicólogo. Daí, cara, o que acontece é que você tem uma escala verbal e uma escala de execução, que são testes não verbais. O que eu observei na minha clínica, eu não tenho nenhum dado específico sobre isso, eu tô só chutando. O meu zap de novo. O acesso a telas melhorou muito o score das habilidades, de algumas habilidades verbais, por exemplo, vocabulários, informação, que são alguns dos testes que a gente avalia ali. Mas quando você olha os testes de execução, os não verbais, em geral eles são um pouco mais baixos. Tipo o que, assim, Fabio? Ah, tipo cubos, que é um teste onde você tem que mudar formas geométricas a partir de cubos. Você tem que manipular um cubo 3D, por exemplo. Se esse cubo tá de maneira X, se virasse 90 graus, ficaria como? Aí tem as opções. Um exemplo, né? Ou testes que... Redesenhar figuras lá e tal. Redesenhar figuras. No caso, visto que não tem um teste de desenho específico, assim. Mas tem outros testes que são efetivamente... O que avaliam efetivamente habilidades não verbais, como códigos, enfim. E aí, o que que acontece? O que que eu observo? Na maioria das crianças que avaliam, as habilidades verbais, elas estão um pouquinho melhor do que as habilidades de execução. O que que isso me traz? Me traz a ideia de uma criança que tá em menos contato com o mundo físico. E mais ouvindo e vendo. Em que medida isso é negativo? Deve ter dado. É, mas note que ele falou, né? Que isso é da clínica dele. Não tem estudos comprovando isso de maneira mais robusta. Sobre isso, cara. Provavelmente deve ter dado. Eu não achei, mas eu acho que se a gente pegar, por exemplo, essas avaliações... Tabular e tal. É, se a gente pegar essas atualizações de tabelas que tem pros testes, a gente talvez consiga enxergar isso. Eu não sei se isso acontece. Isso é uma coisa que começou a me chamar a atenção uns 10 anos atrás na clínica que eu via. Principalmente com crianças, elas com scores muito bons nas áreas verbais e não tão bons nas áreas de execução. Pode ser que seja minha rede de saliência enviesando os resultados também. Mas, de todo caso, o que que eu pensei nisso? A criança tá muito passiva ali, recebendo um monte de informação. Ela, óbvio, vai aumentar o repertório de informação que ela... Os jovens estão ficando mais burros? Sim. Ela tem, certo? Mas quando essas habilidades envolvem algum cálculo de tempo, de orientação... Resolver um problema. ...parar o motor, elas podem ter mais dificuldade. Daí você vai me perguntar, mas isso é bom ou ruim? Não sabemos, porque a gente não sabe como é que a sociedade vai evoluir. É verdade. Certo? A gente não sabe o quanto que a sociedade vai evoluir. O que talvez... Esses caras provavelmente não podem não ser expostos às mesmas circunstâncias que nós. As demandas no futuro podem levar muito mais em conta essas habilidades. Então, tem essa crítica a isso também, porque a gente tá baseado em testes que foram feitos no início do século passado. Esse disclaimer aqui que o Fábio deu foi muito interessante. Certo? Alguns até concebidos um pouquinho antes. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ser cuidadoso. Eu vou te falar, eu não acho que tela seja saudável pra criança. Criança menor do que 3 anos, 4 anos, não tem nem que saber que celular existe. Ah, deu gatilho pra outro vídeo. Mas é isso, galera. Comenta o que você achou desses vídeos, desse vídeo. E um grande abraço da sugestão e também de tema, de vídeo, tá? É nóis. Tchau.